Música Veste branco, chora, implora Que a sombra do medo agora assola Sua porta fome Resolveu lhe espreitar Analisar Conseguiu entender Que você nada faz E o que faz é a favor de você Vai que vai, pede paz, pede mais Só quando ouvir a voz do fuzil ecoar Ou quando ver um adolescente com uma nova e pronto pra atirar Descarregar Em cima de você Os manos que tem a visão Que você nada, matraca, matraca, matraca Vai que vai, pede mais Veste branco, chora, implora Os gringos vem pra cá como que se fosse pra zonar Tá uma zona, tá uma zona lá no Congresso Progresso não tem Regresso aumentou Sequestrador Antes de um homem que se fosse pra zonar E o que vai, pede mais Aquela criança que o sistema O condenou O humilhou e o submundo roubou de seus pais Inocência jamais Adolescência sem paz Assim cresce, segue Sem perspectiva Vítimas De um sistema nazista Que escraviza, martilha Os seus subordinados Que sofrem calado A intenção policial Só corpo baleado no Instituto Médico Legal Alerta geral Geraldo Alquimia Alquimia inventa Diz combate mais Investe mais na violência Soldados sem estrutura Circulam as ruas escuras Que ruque, granada Matraca, matraca Foi, 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 pede paz Veste branco, chora, implora Que ruque, granada Matraca, matraca Vem da dor Então só toda vez vende Que ruque, granada Matraca, matraca Foi, 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 pede paz Veste branco Chora, implora Veste branco, granada Matraca, matraca Foi, 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 foi Maldade, pera Chicote, estrala Se alasta a notícia Momentos de tensão Na divisão da polícia Das Divisão Antissequestro O No cativeiro Governador O prefeito Se partil Presidente do SBT Ou da Globo Crime Organizado Autacioso Inteligente Bate de frente Gruda o gerente Que abre o cofre Sai trocando Com a polícia Levando os malotes Embora A operação Não tenha dado certo Incerto O preto O barulho O barulho Delicote A sirene Aumentou Se pau O cérebro Fechou Escapou pela vara Invade a morte Sai quadramadão E na sala Ninguém se mexe Ninguém se machuca O cara Só quero os brilhantes Não quero matar Custe que custar Que não custe Sua morte Meu povo Não teve sorte Tropa de choque No cara De um Que o que? Granada Matraca Matraca Foi Playboy Pede paz Veste branco Chora e implora Que o que? Granada Matraca Matraca Então foi toda Felizente Que o que? Granada Matraca Matraca Foi Playboy Pede paz Veste branco Chora e implora Que o que? Granada Matraca Matraca Eu venganou Então foi toda Felizente Que o que? Granada Matraca Matraca Foi Playboy Pede paz Veste branco Chora e implora Que o que? Granada Matraca Matraca Eu venganou Então foi toda Felizente Que o que? Granada Matraca Matraca Foi Playboy Pede paz Veste branco Chora e implora Que bugue, granada, macaca, 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 macaca. Então você acorda a pele, gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma